Galera, é o seguinte, eu tô aqui precisando tomar água, mas tem uma carcaça de piteira bem ali onde eu tô olhando e também tem uma carcaça de deino bem lá, ó. Tão vendo? Então, tipo, eu não sei se é um bom lugar pra tomar água. Alguma coisa me diz que vai dar ruim. Eu vou andando aqui a pé bem tranquilo mesmo, passeando qualquer coisa. Se aparecer aqui um deino, vindo a toda velocidade, eu já bato o voo pra cima e já era. Vamos passeando aqui, ó. Andando, averiguando o local. Eu não vi nenhum deino, mas tem carcaça aqui, então tem grande chance de ter algum bichano. Peraí, vamos chegar aqui assim, ó. Aqui, ó. E vamos utilizar a lama um pouco. Horrível, né? Do lado da água. Pode vir a qualquer momento, deino. É mais ou menos um teste que eu tô fazendo pra ver se realmente tem um deino aqui. Ou ele tá sendo muito paciente comigo. Tá esperando eu realmente tomar água ou qualquer outra coisa do tipo. Tá, vamos chegar aqui, ó, voando agora. Peraí. Bem na manha. Calma. Vamos ver se é uma carcaça mesmo. Ó, é uma carcaça mesmo. E aí, o que que eu vou fazer? Será, galera? Será que eu arrisco? Porra, mas tem parado errado aí, irmão. Ah, eu tô com medo. Acho que eu vou mais pra frente. Isso aí, ó. Vamos mais pra cá. Mas olha, não tem nada. Eu já tô aqui há um tempão e até agora nada. Será que tem algo? Ah, mas eu preciso tomar água e comer. Olha só, eu cheguei aqui mais pra frente e tem um deino aqui. Ele tá pescando, eu acho, pelo visto. Vou dar a volta. Beleza, será que esse deino aí é o deino que tava na carcaça? Vamos voltar lá? Vamos voltar voando aqui a toda velocidade. Aí, ó, chegando aqui. É bem ali que ela tá. Vamos chegar no rasante aqui, ó. Loucaço. Chegar no mergulho. Foi. Aí, caraca, me joguei na água. Péssima ideia. Volta. Péssima ideia, galera. Péssima ideia. Péssima ideia. Beleza. Aparentemente não tem nada. Tá tranquilo. Eu acho que aquele deino ali, que era o que tava protegendo esse território. Então vamos chegar aqui, ó. Momentos de tensão. Vamos lá. Vamos pegar uma carcassinha. Ah. Vamos. Só quero pegar um pouco. Aí. Ah, não vai rolar, galera. Não vai rolar. Mas pelo menos tomar água vai dar, né? Tá. Tomando água vai dar. Caraca, olha que sinistro. Ao lado da carcaça aqui. No meio da água. Aqui é corajoso, velho. Respeita. Não tem medo de nada aqui, ó. Brincando na água ainda. Muita coragem. Caraca, olha só. Passou ali, ó. Foi pra lá. Tinha um deino aqui. Na verdade, eu acho que é aquele mesmo filhote de lá. Mas ele tava por aqui, velho. Eita. Eu quase fui pego. E eu acho que ele pegou a carcaça do piteirinha. Olha lá ele, ó. Tô indo embora agora. Foi embora. Beleza. É a nossa chance aqui de sair correndo. Entrar aqui, ó. Ah, eu quero pegar um pedaço, velho. Deixa eu pegar um pedaço. Aí, peguei. Beleza, consegui. Vambora, corre, 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 corre. Vambora, vambora. Saí correndo. Aí, vamos comer. Aí, pronto. Devorei. Aí, maravilha. Maravilha, maravilha. Tranquilo. Tô com a boca aqui toda ensanguentada. Vamos voltar lá de novo. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Peguei um pedaço. Mais um. Furtando carcaça mesmo. Valeu, falou. No alto perigo. Ladrão. Vamos comer. Devora, devora, devora. Aí, depois a gente pega uns peixinhos, né? Eu acho que uns peixinhos é melhor. Parece que o nosso estômago aqui, ó. Não tá reconhecendo este tipo de carne. Vamos ter que pescar. Então, eu vou descansar aqui. Depois a gente volta pro rio. Eu acho que eu acabei de encontrar aqui peixinhos. Aliás, o cara acabou de botar uma armadilha ali, ó. Tão enxergando um peixe? Acho que eu vou cair nessa. Se eu só girar aqui, ó. Meu foco não é aquele peixinho ali. Meu foco é aqueles ali, ó. Que tão na água. Chegando aqui. Peraí, 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 peraí. Aí. Vamos lá. Aqui. Vambora. Vambora. Nada ainda. Beleza. Calma. Dando uma giradinha aqui de leve. Enfriando a cabeça dentro da água. Opa. Opa. Quase deu ruim aqui. Aí. Mais uns giros. Vamos. Quero peixito. Vamos. Aí. Mais um pouco. Peraí, peraí, peraí. Tá difícil. Eu tô com medo do Deino. Que ele tá por aqui. Agora. Peguei. Aí, ó. Toma essa. E olha ali o Deino. Falei que tinha armadilha. Olha. Só ele ali, ó. Plantando armadilha. Vamos pousar desse outro lado aqui. Só patrolar. Aí. Pronto. Vamos comer aqui. Olha ele ali, ó. Tá na água. Andando pra lá e pra cá. Mandei uma ameaça pra ele. Aí, ó. Só aí. Vai pra lá, rapaz. Aqui não é lugar pra ti. Vamos voar mais uma vez. Beleza. E agora a gente chega aqui. E pegamos mais um peixe. Só pra garantir. Só pra garantir mesmo. Aí, ó. Bem pertinho. Bem pertinho. Calma. Aí, peguei. Aí, ó. Exime o caçador. Ou, no caso, o pescador. Muito bom. Agora esse peixe eu vou levar pra longe. Vou me afastar desse Deino. Valeu. Falou aí, Deino. Deu ruim pra ti. Bye, bye. Tchauzinho. É, galera. Eu acho que eu já me afastei dele. Tô tranquilão aqui com o meu peixe. Peixito aqui. Vamos andar. Coitado do peixe, velho. Tá pedindo ajuda ali, ó. Socorro. Alguém me salva, por favor. Me tire do bico deste monstro. Devorador de peixes. Não tem pra ti, peixinho. Lamento. Vai entrar aqui, ó. Barriga dentro agora. Pronto. Ih, vomitei. Oh, que nojo. O cara vomitou, mano. Vomitou. Vomitou de verdade. Esse peixe tava estragado só porque eu tava zoando ele. Só porque eu tava zoando o peixe, velho. Eu já tô agora quase completamente adulto. Agora que eu ouvi. Ô, louco, ó. Podemos até enfrentar aquele Deino lá atrás. Aproveitar que é filhotinho, né? Vamos chegar correndo aqui, ó. Tomar uma água. Caraca, por que que... Por que que eu acho que o Deino tá por aqui, velho? Opa, opa. Não sei. Ele pode tá me seguindo. Ele viu que eu desci o rio, né? Então tem grande probabilidade do cara tá por aqui ainda. E eu vou vazar. Tô dando falta daqui. Tá ligado, meu irmão. Caraca, tá tão paciente aqui. Bem tranquilo. Até agora eu não encontrei ninguém. Estou voando aqui delicadamente ainda. E tem um Deino ali, ó. Não, não tem não. E peraí que eu tô perdendo a altitude. Rapaz. Vamos entrar no meio do mato aqui. Pronto. Me esconder atrás dessa árvore. Beleza. E descansar. Até porque o meu estômago tá meio mal também. Então eu preciso aqui de uma respiradinha. Então ficar embaixo aqui aproveitando. Já que não tem bicho nenhum aqui em volta. Acredito eu que não. A menos que estejam escondidos no meio da floresta. Ou embaixo do rio ali. Né? Dentro da água. Mas eu acho que tá sus. Doze segundos depois. Olha só o que apareceu aqui do meu lado. Um estego. Ele veio do meio do mato ali, ó. Hiiii. E aí, pequeno estego. Tô contigo aqui, cara. Será que faço amizade com ele? Vamos ver. É meio difícil, né? Amizade entre... Entre espécies... Uta, véi. Consegui. Nossa. Pai, mano. Ah, bem que eu tava escutando uma coisa quando eu fui deitar ali. Eu sabia te escutado, mas eu achei que fosse, sei lá, minha respiração, nem alguma coisa do tipo. Mas era o esteguinho no meio do mato. E esse Uta, pelo que parece, tá perseguindo o estego. Vou chegar aqui atrás, ó. Onde é que... O quê? O quê? O quê? O quê? O cara... O cara faleceu de fome. Caraca. Vamos comer, né? Comendo aqui. Nossa, galera. O cara faleceu de fome. Por isso que ele tava indo atrás do esteguinho pra pegar ele. Aí não conseguiu e faleceu. A gente chegou numa boa hora. Cara, o esteguinho lá do outro lado já, ó. Isso aí, brother. Aí, ó. Tamo junto. Ele tá indo embora agora. Pode ir, pequeno. Eu vou lá falar com ele. Pera aí. Vamos lá. Chegar aqui na manha, ó. Calma aí, esteguinho. Tô contigo aqui, ó. Fica tranquilo. Aí, ó. Mandei amizade pra ele. Ah, tá se divertindo? Vamos se divertir, então. Eu e o esteguinho aqui, ó. Grandes amigos. Aê. Caraca, achei um amigo agora, galera. Tô tão emocionado. Vamos deixar aquela carcaça de... Oh. O cara me deixou aqui, velho. O cara me deixou aqui. Fiquei sozinho agora, abandonado. Com a carcaça do Uta. Eu ia até abandonar a carcaça pra seguir aqui o esteguinho. Mas ele me deixou pra trás. Pode ir, esteguinho. Vou deixar. Provavelmente ele tá indo aqui procurar a família dele, sei lá. Vamos deixar ele de boa. Vamos voltar ali pra nossa carcaça. Vamos ficar por ali. Foi sinistro, galera. Pelo menos agora a gente tem uma carcassinha, né? Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado, valeu mesmo, até mais e tchau. Eu espero que o esteguinho consiga chegar na família dele. Enquanto isso, a gente aproveita aqui essa carcaça. Já que caiu de bobeira aqui, né? Agora é nós. Vamos ficar juntos. Vou pegar mais um pedaço. Vamos se afastar, né? Não dá pra ficar muito perto. Vamos por aqui pro meio do mato. Valeu então. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.